Nossa Senhora Aparecida, eles continuam a caminhada até o santuário. Eles saíram hoje, às 3 horas da manhã, de Venceslau Brás, e vão percorrer mais 33 quilômetros até Pilões, município de Guaratinguetá. Eles continuam, no momento, a subida da Serra da Mantiqueira. Bom, pessoal, pra nós é uma satisfação imensa falando com vocês, todos os ouvintes da 100,3, né, o Edgar, nós entramos em contato aí, o Rodrigo tá enviando. Bem, pessoal, nesse momento, nós estamos aqui em Venceslau, numa roda, onde a gente tá partilhando cada momento da Romaria e o significado do que foi essa Romaria pra cada uma das pessoas. Um dos momentos ímpar, né, da nossa Romaria, aonde a gente faz isso todo ano, né, aqui na presença da mãezinha. Bem, pessoal, agora 3h15 da manhã, turma tomando café pra gente partir, sentindo Pilões, né, estamos aqui levantando, arrumando as malas, logo mais estaremos chegando em Pilões, hoje faremos a travessia da Serra, então, vou mandando informação pra todos aí. Então, aqui nós estamos subindo a Serra, né, a Serra da Mantiqueira, parou um minutinho aqui, acabou de juntar a turma, né, pra vocês verem que a gente caminha aqui no meio da floresta mesmo. Estamos agora 12km de Venceslau, né, lá pra subir a Serra ainda falta mais 14km pra gente chegar ao topo da Serra. Bem, gente, nesse momento aqui, estamos aqui no pé da Serra, né, aonde distribui o lanche pra gente. Agora, nós, são 6h05 e nós estamos preparando pra poder começar a subida da Serra. Vamos ali, então, com fé em Deus, Nossa Senhora, partir pra subir a Serra. Bem, e hoje temos o depoimento dos nossos correspondentes, o Rodrigo Soares e também o Rubem Santos, eles que enviam os vídeos e gravam os depoimentos com os participantes aí da caminhada, que a gente exibe aqui todos os dias no nosso jornal. Vamos ouvir, então, o Rodrigo e o Rubens. Bom, pessoal, pra nós é uma satisfação imensa falando com vocês, todos os ouvintes da SEM, do E3, né, o Edgar, nós entramos em contato aí, o Rodrigo tá enviando os vídeos, os depoimentos de vocês, e hoje tá sendo o nosso dia, né, Rodrigo? É, eu tenho 4 anos de Romaria, né, cada Romaria é um, tem experiência diferente. E esse ano é o Rodrigo, com esse propósito, a gente tá tentando partilhar um pouquinho, né, do que é a Romaria. Pra saber o que é a Romaria, tem que viver mesmo aqui no dia a dia, né, mas com o que a gente tá mandando, o que a gente tá vivendo, dá pra vocês terem uma noção. Se sinta convidado para as próximas Romarias entregadas com a gente, né. Então, agora, nesse momento, nós estamos aqui no meio da Serra da Mantiqueira, né, já andamos em torno aí de uns 15 quilômetros. 15. 15 quilômetros, com destino ao topo, né. É isso aí. Então, como o Rubim falou, o meu é o meu segundo ano, a gente tentou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que a gente tá vivendo, né, as experiências que a gente vive, é uma coisa única, assim, só pra estar aqui mesmo, pra saber o que é que a gente sente, sabe. Eu queria agradecer o Edgar, o pessoal da Ronda Oeste, que cedeu esse espaço pra gente, né, que pudesse compartilhar um pouco dessa Romaria com vocês. Como o Rubim falou, nós estamos aqui agora no meio da Serra da Mantiqueira, vamos subir mais um pouco. Padre Daniel tá com a agenda, nós vamos celebrar uma missa lá no alto da Serra hoje, quando a gente chegar lá no alto, a gente vai filmar e depois vai mandar pra vocês verem também. E depois nós vamos descer a Serra e chegar em Pilões, que é o nosso destino, que a gente vai dormir hoje. E no mais, queria agradecer a todo mundo por estar acompanhando a gente aí, rezando pra gente também, né, nossos famílios estão rezando pra gente aí. E queria agradecer todo mundo, o espaço aí pela Ronda Oeste, na pessoa do Edgar, do João Tomé, que cedeu esse espaço pra gente aí. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Muito bem, meio-dia e nove amanhã, então, eles chegam até a Aparecida. Estamos aqui em oração, torcendo por vocês. E vou...